Na manhã deste sábado, aqui no Brasil, o zumbi coreano e o Frank Edgar se enfrentaram na luta principal do UFC Busan na Coreia do Sul e não foi competitivo. Aos 3 minutos e 18 segundos do primeiro round, o juizão Mark Goddard teve que interromper um verdadeiro massacre. A diferença de tamanho que ficou muito clara na pesagem e exatamente por isso que o Frank Edgar tá migrando para o peso galo só não foi maior do que a diferença de contundência. Na primeira colisão entre eles, com 50 e poucos segundos de luta, o primeiro jab do zumbi coreano que tocou o rival já deixou o Edgar completamente balançado e atordoado. Na sequência, foi um cruzado de canhota que já fez o Edgar arriar com um minutinho de luta. E o americano só durou mais dois, porque como a gente sabe, ele tem um coração maior do que o peito. É um leão, não desiste nunca, mas chegou um ponto ali que ele não tava mais se defendendo inteligentemente com o zumbi coreano mochilado nas costas dele e descendo o bordoado. E os números confirmam o massacre. Em relação a golpes significativos aterrissados, foi 79 a 9 a favor do zumbi. E aí o que impressiona é o seguinte, o zumbi coreano tem apenas 8 lutas no UFC. Vale lembrar que ele teve que cumprir o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul e ficou 4 anos afastado do esporte. Mas nessas 8 lutas, 6 vitórias e 2 derrotas, ele recebeu bônus por performance, nas derrotas pela luta da noite e nas vitórias pelos nocautes ou finalizações. Ele nunca esteve numa decisão, ou ele mata, que é geralmente o que acontece, ou ele morre. Ou seja, é um cara extremamente letal e excitante. Seu 2019, aliás, é fantástico. Nocaute show 2 top 5, né? Renato Boicano e Frank Edgar. E somando o tempo que esses dois duraram contra ele, não fecha nenhum round. Mas vamos lá, por que eu acho que essa luta não deu jogo? Afinal, o Frank Edgar é ex-campeão dos leves, disputou o cinturão dos penas duas vezes. Será que o zumbi coreano virou esse fenômeno todo? Sim, o mérito do asiático, obviamente, é inegável. Ele é candidatíssimo ao título dessa categoria agora. Mas eu acho que o Frank Edgar não deveria ter topado essa luta. Vocês devem lembrar que a luta principal desse UFC Coreia era com o zumbi coreano contra o Brian Ortega, que se lesionou há duas semanas. E o Frank Edgar foi chamado em cima do laço. Ele estava em campe, mas ele só lutaria no finalzinho de janeiro, contra o Cody Sanhagan, estreando com 61 quilos. Ou seja, por mais duro que ele seja, ele não teve a preparação ideal. Ele já estava bem mais leve, né? Para alcançar o peso galo. E o Frank Edgar, vamos combinar, que não está mais na idade, né? Vai fazer 39 anos em 2020 para pegar esse tipo de rabo de foguete. Do ponto de vista do gerenciamento de carreira a essa altura do campeonato, não faz mais sentido ter esse tipo de decisão. Ainda mais contra adversário tão duro e em território inimigo. Ele viajou para o outro lado do mundo para lutar na Coreia do Sul quando o zumbi coreano já estava lá. Ajudou a empresa, ganhou uma grana, é brabo, legal e tal. Mas também precisa um pouco de inteligência para não depreciar logo seus últimos momentos, seus últimos anos de carreira. Frank Edgar é lutador com mais minutos dentro do octógono da história do UFC. E agora nocauteado vai pegar uma suspensão médica. Sabe-se lá quando vai poder estrear como peso galo. Vai atrapalhar a migração para a categoria que é finalmente condizente com o seu biotipo e a gente também não sabe se mais esse impacto, mais esse dano pode atrapalhar os próximos passos. E para descontrair, o Edgar, que é um verdadeiro gentleman, né? Bota a cara na vitória e na derrota, culpou o cabelo. Pela primeira vez ele lutou cabeludão e ele diz que a primeira coisa que vai fazer é cortar tudo. E quanto ao zumbi, que desde que voltou do serviço militar, tem três vitórias por nocaute e uma derrota na luta contra o Yair Rodrigues, o Pantera, para que ele estava vencendo com tranquilidade e foi nocauteado no último segundo por aquela cotovelada espírita, ele deve tomar a posição do Edgar no ranking e virar o quarto da lista até 66 quilos. E aí o que vai acontecer é o seguinte, Dana White já confirmou que Max Holler vai ter a revanche imediata contra o atual campeão Alexander Volkanovski, que vai ser na Austrália em 2020 e poderiam casar zumbi coreano contra Zabit Magomed Sharipov de preferência. Uma luta de cinco rounds pode ser a luta principal de um fight night para definir quem é o desafiante número um de forma incontestável. Ainda mais porque Brian Ortega, que ainda é o primeiro do ranking, rompeu todos os ligamentos do joelho. Então vai demorar bastante para voltar. Agora, tem um porém. Volkanovski deixou a luta contra o Holloway com uma lesão na mão e vai precisar de cirurgia. Se ele precisar ficar muitos meses fora, tipo seis meses, aí o Max Holler volta para a dança da categoria e poderiam casar, por exemplo, Zabit Magomed Sharipov e aí Rodrigues o Pantera, finalmente, uma luta que está para acontecer muito tempo, e zumbi coreano contra Max Holler. Ou até mantém Zabit contra zumbi coreano e faz Max Holler contra aí Rodrigues o Pantera. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam sobre essa luta e qual seria o próximo passo ideal para o zumbi coreano. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Enri Zerrudo, que teve o cinturão peso mosca tomado pelo UFC. Vocês conferem a resenha clicando aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.